Oi minha gente, mais um vídeo aqui na canal pra vocês e sejam bem-vindos ao vídeo que deu mais trabalho e que ainda vai me render até eu terminar esse vídeo. Gente, deixa eu explicar pra vocês, eu vim aqui fazer mais um vídeo daquela série cabeleiros iniciantes, nem era uma série, agora vai ser né, porque vocês continuaram me perguntando sobre as coisas, então vai aqui mais um vídeo. Por que que tá dando trabalho? Eu não consegui gravar esse vídeo pela manhã, eu tô gravando esse vídeo à noite aqui no salão, não fechei o salão, mas eu já fiz um vídeo aqui, já falei pra vocês que meu salão é de frente pra rua, então passa moto, passa carro, então faz bastante barulho aqui, então vão relevando. E aí o que que eu pensei? Eu pensei em não gravar aqui no salão, gravar lá dentro da minha cozinha e aí peguei todo o material que eu vou mostrar pra vocês e levei pra cozinha. Quando eu liguei a câmera lá, eu vi que a luz lá é horrível e a luz do salão aqui é melhor porque eu trabalho até tarde, então eu vi que aqui era melhor. Quente não, um forno aqui tá muito quente, então tem ventilador, tem o troço todo aqui, aí lá vai eu de novo com as coisas de lá pra cá pra gravar aqui, mas vai dar certo. Então vamos lá gente, vocês me pediram muito produtos, produtos pra iniciantes, produtos pra quem tá começando, dá pra vocês verem alguns que tá aqui, porque aqui a bancada aqui tá cheia de produto, né? de manutenção pra iniciantes, você tá abrindo o seu salão agora e você quer alguns produtos que sejam em conta pra você vender no seu salão, mas também que seja produto bom. Então eu trouxe vários aqui. Quando você começa a trabalhar no salão, é óbvio que você vai colocar química, você vai fazer botox, você vai fazer progressiva e você tem que ter manutenção pra vender pra sua cliente, porque se você não tiver, ela vai procurar em outro salão, então se ela encontra em outro salão, ela acaba ficando por lá, porque lá tem a química e tem a manutenção. Então é importante você ter, porque todo mundo que faz química precisa manter o cabelo em casa, né? Isso é melhor do que tá no salão toda semana fazendo aquele tratamento, que ela pode fazer em casa. Se ela pode fazer no salão, melhor ainda, mas se ela não pode, que você tenha manutenção pra fazer em casa. Vamos começar com as máscaras. Eu trabalhava no início, pronto, aqui tem até a mão. No início, quando eu comecei no salão, eu trabalhava somente com essa linha da Santini, vocês estão vendo? Porque é uma linha muito boa, muito boa mesmo, e ela é maravilhosa, não tenho nem o que dizer. É uma linha muito boa, dá pra você vender, legal. Gente, só deixando uma observação aqui, todos esses produtos são profissionais, vocês não encontram em casa de cosméticos, não encontram em sites na internet, vocês não encontram porque são produtos profissionais. Se algumas aqui de vocês tiverem interesse nesses produtos, fala comigo no Instagram, porque eu conversei com o representante, mais uma vez vou dizendo a vocês, não sou patrocinada pra falar desses produtos, estou falando porque realmente eu uso e gosto, e vocês querem saber do que eu gosto, então eu tô passando pra vocês. Fala comigo no Instagram, porque ele pediu assim, que eu conversasse com vocês, explicasse, se você não for profissional, você não vai conseguir comprar esse produto, então ele quer que você fale comigo, mande foto de certificado, eu só posso passar o contato dele pra quem realmente eu ver que é gente que realmente trabalha com salão. Então, vocês querem adquirir qualquer produto desse, fala comigo no meu Instagram, que eu vou deixar aqui, e se eu ver que realmente é profissional, eu mando o contato dele, beleza? Vamos lá, a marca que eu comecei a trabalhar foi essa, a Desmaia Cabelo da Santini. Gosto muito desses produtos, ela é muito boa, essa linha é muito boa, bem cheirosinha, resistente, resistente mesmo, não derrama, não derrama, e ela tem aquele efeito teia de aranha, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá vendo? E aí, beleza, só que, ela é boa, ela é em conta, mas ainda não é tão em conta como as que eu vou mostrar pra vocês. Então, comecei a trabalhar com essas máscaras, isso aqui é máscara de manutenção pra cliente, certo? Ela é tipo uma reconstrução, ela é tipo uma reconstrução, se a cliente tá com cabelo muito danificado, você pode vender ela como etapa de reconstrução, ainda tem isso, né? Mas você, se você for profissional, você sabe do que eu tô falando, você vai vender pra sua cliente de acordo com o que o cabelo dela tá necessitando. Os vinagre de maçã, eu já falei muito pra vocês deles aqui, esse grande aqui é pra o salão, o que você vende pra cliente como manutenção é esse aqui, ó. Esse aqui é o do salão, que é mais potencializado, e esse aqui é o da cliente, entenderam? Também, muito em conta, ótimo pra vocês venderem esse produtinho aqui. Além dele ser muito bom, ele tem um precinho ótimo. Pronto. Cliente usa máscara de hidratação e usa o que mais? Defrizante. Cliente que faz alisamento, que faz progressiva, que faz luzes, precisa de defrizante. Não usa creme pra pentear, que faz química de alisamento. Então, defrizante, que eu uso desde o início até hoje, não troquei ainda, só uso o desmaia-cabelo da Santini. Porque ele rende muito, tem um cheirinho maravilhoso, então outro eu não tenho. A máscara que eu falei pra vocês de indicação, que eu comecei, foi com essa, né? Eu comecei com essa da Santini, mas agora eu tenho várias outras. Usa defrizante e usa o que mais? Reparador de ponta. Isso são coisas essenciais. O restante não é tão essencial como isso. Isso é essencial. Máscara de hidratação, defrizante, reparador de ponta. Desde o começo até hoje, trabalho com esse da Santini. Esse é o de Argan, mas tem o tradicional também, que lá não tava tendo, por isso que eu não trouxe. E pela primeira vez eu comprei esse da Dicolore aqui, ó, tá vendo? Bioactive. Nunca tinha usado, mas me falaram muito bem dele, então eu trouxe pra testar. Então, mais um passo. Reparador de pontas, muito importante. Teve um pessoal que tava perguntando muito pra mim sobre esse reparador que eu usei, da Santini. Esse aqui eu nunca comprei pra vender pra cliente, porque ele não é muito em conta não, tá bom? Então, esse aqui é mais pro salão, porque eu compro e aí eu vou aplicando e aplico em vários clientes. Mas esse aqui é um spray de brilho, é um reparador 3D. Muito bom, o cheiro dele é incrível. Então, esse aqui é mais pra salão, é porque uma menina me perguntou, num vídeo que eu fiz e postei aqui, eu usei ele. E a menina me perguntou o que era e achou muito interessante. Então, esse é um reparador 3D. Ele é direto no cabelo. Agora vamos para as máscaras que eu tenho aqui. Eu tenho muita máscara. É interessante você ter algumas, no mínimo as 3, mas no começo, né? Porque quando o seu salão for indo mais pra frente, aumentando o movimento da clientela, 3 máscaras de hidratação não vai dar. Eu compro todas essas que estão aqui, que eu vou mostrar pra vocês, eu compro e não dura nem um mês. São essas máscaras da Bela Dona. Eu não sei se vende em todo lugar, eu sei que aqui na cidade, perto da cidade que eu moro, vende. Aqui em Petrolina. E essa linha, Bela Dona, é uma linha completa. Por isso que eu gosto de trabalhar com ela. Se vocês verem, ela é de 500, tá vendo? Ela é bem grande e cheirosinha. Gente, essas máscaras tem um cheiro... Ah, tão bom. E é uma linha completa. Pronto, você tendo essa linha no seu salão, você tem tudo. Porque se a cliente tiver, ó aqui, cabelos fracos e controle de queda. Pronto, a cliente tá tendo queda, tá com cabelo sem vida. Uma máscara aqui. Aí, ah não, meu problema é ressecado, tá precisando de nutrição. Aqui, tá vendo? Tem uma máscara pra tudo. E olha, gente, é sério mesmo. Eu fiquei impressionada com essa linha. Não é a primeira vez que eu tô comprando pra vender. Ela é muito boa. Eu nunca vi uma máscara, uma máscara de hidratação tirar emborrachamento. Como essa rosinha aqui, ó. Ela tem queratina. Tá vendo? Eu só... É, 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 não gostei. Assim, ela tem um cheirinho bom, mas eu achei um cheirinho doce. Aí o cheirinho doce é meio enjoado, mas é muito boa. Essa máscara tirou o emborrachamento do cabelinho da cliente minha. Que ela fez besteira em casa, né? Não seguiu, não seguiu meus conselhos. Fez besteira em casa. E aí, essa máscara recuperou muito o cabelo dela. Então, como eu tô falando pra vocês, é uma linha completa. É, tratamento intensivo pra cabelos que tá muito danificado. Tem também, tá vendo? E elas são máscaras grandes, como eu tô falando pra vocês. É, tratamento pra cabelo que foi feito relaxamento, progressiva ou botox. Essa azulzinha, tá vendo? Liso prolongado. Ela é própria pra cabelo que foi feito alisamento. Pra tudo, gente. Tô falando que essa... Ah, não, que cheiro bom. Tô falando que essa linha é completa. Pra tudo, ela tem tratamento. Ok. Vamos lá agora pra linha SOS, também da Beladona. Ó, a linha SOS, tá vendo? Essa aqui é a reconstrução. Agora, esse kit eu acho interessante, porque... Aqui já... Vocês viram que eu mostrei só máscara, né? Linha aqui não leva shampoo. Ah, não, que é só máscara. Agora, essa linha aqui é... Essas máscarazinhas aqui pequenininhas, eu vendo o kit, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Oi! Shampoo, condicionador e máscara. Tá vendo? É a linha completa. Pega tudo. Ah, o cliente diz assim... Ah, mas eu queria tudo, porque eu não cuido. E essas é cheirosa. Gente, eu nunca vi uma máscara com cheirosa como essa laranja. Se vocês um dia tiverem interesse em realmente comprar, em entrar em contato com o representante, peça essa máscara laranja, que vocês vão ver quanto ela é cheirosa. Aí, tipo, vem shampoo, condicionador, máscara. Reconstrução, né? A laranja é reconstrução. A verdinha é hidratação, tá vendo? A verdinha é hidratação. E vem, ó, como eu falei pra vocês, kit completo. Shampoo, condicionador e máscara. E azul é pra etapa de nutrição. Vem também, ó. Shampoo, condicionador e máscara. E super em conta. Eu não vou poder falar aqui, né, os preços pra vocês. Vocês sabem, né, porque o representante não permite. É uma falta de respeito com outros cabeleiros. Vai que tem outro salão que trabalha e vende de outro preço, um preço diferente. Então, não seria interessante, gente. Mas eu garanto pra vocês. A linha é boa e os produtos são de ótima qualidade e o precinho ótimo. Então, pra você, cabeluleiro iniciante, que vocês que me perguntaram do que vocês precisavam pra começar, já mostrei. Já mostrei material, já mostrei tudo. E agora eu tô mostrando os produtos que vocês precisam pra ter de início pra passar pra suas clientes no salão. E caso você não... Ah, não, não vou... Não posso comprar agora desse tanto de produto. Compra pelo menos umas duas máscaras dessa... Por... Dessas grandes. Porque... Ah, eu falava assim. Tem outra aqui. Tem outra máscara aqui que eu separei pra eu usar aplicando as clientes. Vou pegar pra você. Pra mim. Pra ficar pro meu uso aqui no salão. É essa, ó. De argã. Para todos os tipos de cabelo. Por quê? Ela é bem cheirosa. Ela é bem cheirosa. Tem um cheiro muito bom. E é pra todo tipo de cabelo. Então, quando chega uma cliente e... Ah, meu cabelo tá assim, assim. Faz uma hidratação aqui. Aí você faz. E de preferência, máscara de salão, gente. Máscara de tratamento de salão tem que ser muito cheirosa. A cliente, ela sai da casa dela pra ir arrumar o cabelo dela no salão. Ela quer sair lá com cabelo incrível. Então, busquem máscaras muito cheirosas. Se você... Isso, é só uma linha que eu gosto de trabalhar aqui no meu salão. Mas se você não quer trabalhar com essa linha, não tem problema. Mas encontrem uma linha que seja em conta. E que seja produtos bons. Pra você trabalhar no seu salão, revendendo pra suas clientes. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui suas dúvidas nos comentários. Vocês sabem que eu respondo. Eu respondo todas. Me segue lá no Instagram. E fala comigo por lá. Qualquer coisa, eu respondo todas as dúvidas. E deixem também suas dúvidas aqui nos comentários, né. Pra um próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito. Manda esse vídeo pra sua amiga que tá querendo abrir um salão agora. E é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo.